Agora olha rápido, senão você não vê, só vai sentir o vento quando eu... Salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, rapaziada Hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês aqui, não tão diferente né, mas é uma novidade aí que eu tenho que trazer pra vocês, fechou? Eu troquei de som, eu tinha o Tornado 2200 de 15 e agora eu peguei o Tornado 3400 de 15, beleza? Vou mostrar como é que é o meu som pra vocês, que potência que eu tô usando, de voz, que corneta Vou mostrar tudo o meu som completo pra vocês, detalhado e depois a gente vai colocar os Tornado pra bater, beleza? Então já deixa o like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, vamos bater 6000 inscritos logo logo, beleza? Então conto com a ajuda de vocês, deixe seu comentário, enfim, o canal é tudo nosso, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo aí, que os Tornadão bate pra caramba e o vídeozão tá pesado, bora lá Rapaziada, aqui estou utilizando um tape bem simples mesmo, ele tem cartão de memória, bluetooth, pendrive né O tapezinho bem simples mesmo, nada demais, aqui é um monitor de clipe da Taramps, certo? Aqui é um voltímetro da VTR 1200, né? Sequenciador, né? E aqui é o botãozinho onde eu ligo e desligo as potências, certo rapaziada? Aqui nos 66 de porta, eu estou utilizando os 66 Bravox, tá? Que dá uma qualidade muito boa no som, rapaziada, muito boa mesmo aqui, ó Nas 2 de porta, estou utilizando, é um ótimo alto-falante pra 66 de porta Bom, aqui rapaziada, estou utilizando pras cornetas e os 66 ATS 400 Utilizando a TS 400, aqui é o controle de longa distância da Stetson E ali é HD 3000, rapaziada, 2 ohms Aqui tem um crossover, mas não estou utilizando ele, tá? E aqui uma bateria de 150 amperes, fechou rapaziada? Então o próximo projeto aqui provavelmente é trocar essa potência aí E no tampão ali, rapaziada, 269 da Piner, fechou? Que é uns 69 muito bom, muito bom mesmo, qualidade top Bom, rapaziada, aqui estamos utilizando dois Twitter, né? Da Selenium, se eu não me engano é um ST200, né? Eu não sei lá Aqui é duas cornetas, eu não sei o modelo dessas cornetas, rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Eles eram feios, os cones, eu pintei os cones de vermelho E aí tá os tornadão, rapaziada, ó, tornadão 3 e 400 De 15 Eu mantive a mesma caixa que eu tinha nos outros tornados Eu tive a opção de trocar de caixa, só que eu não troquei porque eu amo a full trap E também os dutos são vermelhos, que combina com a corneteira Então ficou um contraste muito top, rapaziada Eu gostei pra caramba E é isso aí Vamos colocar aí o som pra dar uma tocada pra vocês Sentirem um pouco a pressão dos tornados Aí tá o logão Pregado aí nas 17, pra quem não conhece Então vamos lá, rapaziada Vamos colocar aqui pra bater Vai, vai, vai Olha pra cara da E aí ele viu o elenco do funk Desgramado Segura que não está pisando E aí, Toninho Fala aí, dog Mais uma dos moleque do look da Greg E aí, subadão, dão, 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 dão Rapaziada, até agora eu não consegui clipar o som, rapaziada Tô usando aqui o conteúdo da distância E mano, eu tô usando as músicas antigas ainda Porque as músicas atuais, rapaziada Estão tudo no meu celular e eu tô gravando com o celular Então, porque eu uso bluetooth, não uso mais pendrive, entendeu Então, tipo, faz muito tempo que eu não atualizo meu bluetooth Meu, meu pendrive, quer dizer Mas mano, o bagulho é muito forte, rapaziada Eita, que esse baile tá o rala Que essas menina não para Acompanhando o paredão Visão Vê dela mexendo Ela colocou na dica Tira a concentração Mata eu e o tris Mata todos vagabundo Mata eu e o tris Mata todos vagabundo Então sobe Desce e bate a bunda com tudo Sabe, desce e bate a bunda Sabe, desce e bate a bunda Sabe, desce e bate a bunda Eu vou colocar aqui pra vocês as músicas do meu celular Tá, eu vou conectar o bluetooth no tape E vou tá gravando com a câmera do WhatsApp, rapaziada Pra vocês terem noção A qualidade vai cair um pouco Mas só pra vocês terem noção, assim, da música, tá ligado, mano As músicas que estão no meu celular É as mais atuais, entendeu Que são as músicas mais antigas Certo, primeira vez que eu consigo dar uma clipadinha no som, hein Primeira vez, mano Faz uns 15 dias Bom, vamos lá Tchau 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 É isso aí, rapaziada Parece que vocês terem gostado do som Mano, é muito top, rapaziada Lembrando que tá faltando potência ainda Tá faltando aí 400 RMS, rapaziada Porque a KD3000, né Mas só KD3000, falta 400 Mas eu acho que deu pra vocês terem uma noção aí Não sei como é que vai ser a qualidade aí Do vídeo aí Do áudio, né Porque eu tô utilizando o celular da minha mãe Então tá aí Certo Top, mano Top de verdade, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Esse é o novo som Eu pretendo colocar Som mais forte ainda Certo Mas a próxima etapa é trocar potência Trocar potência Pra pegar pelo menos uma HD5000 A meta é uma 8000 Né Aí O projeto final é uma HD8000 E um Dois tornados 5 e 600 De 15 Aí sim A brincadeira vai ficar Legal, entendeu Mas é isso, rapaziada Esse é o somzão do Logos Demorou? Novo som aí Né Um somzão Um som simples Né Não tem nada demais Mas que Tem uma qualidade muito boa Entendeu Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like aí Deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça uma playlist É De tocando músicas Aqui no som do meu carro Ah Rafael Coloca a música tal Coloca a música tal É No seu som Né Pra gente ver tocando Então deixa aqui nos comentários Se você quer Eu gravo O que vocês mandar A gente vai gravando Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada É isso, rapaziada Obrigado.